Música O uso do sistema de biometria facial em espaços públicos e privados para identificar foragidos da justiça foi tema de debate das comissões de direitos humanos e de cumprimento das leis da alerja. Na reunião foram apresentadas propostas para aperfeiçoar o projeto de lei do deputado Carlos Mink que visa regulamentar a ferramenta para coibir erros. De acordo com a polícia militar, o índice de falsos positivos no uso do sistema chega a 10%. Uma das vítimas desses erros foi a servidora pública Daiane Melo, que foi abordada por três agentes do segurança presente em um evento institucional em que ela trabalhava. Segundo Daiane, eles disseram que o sistema a identificou com medida de prisão em aberto. Só que ela não era a mesma pessoa do sistema. Eu me senti muito agredida, violada, invadida. Foi uma sensação de muito medo também. O primeiro pensamento foi de não segurança. Me veio esse questionamento, a segurança pública está para quem? Porque eu fiquei nesse lugar de em que lugar eu vou estar segura. Um ambiente que chama atenção para o uso do sistema de identificação facial são os estádios de futebol. De acordo com a Lei Geral do Esporte, assinada em 2023, todos os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas devem adotar o uso da tecnologia até 2025. Além dos erros com abordagens equivocadas, há um excesso de exposição de crianças e adolescentes. O caso do João Antônio foi emblemático, o torcedor do Confiança, do Sergipe, porque o que aconteceu com ele foi um erro da tecnologia. Disse que ele era uma pessoa procurada pela justiça e não era, não foi o caso. Então ele teve uma abordagem muito vexatória na frente de toda a torcida. E esse tipo de caso não pode acontecer. Então, para além dessa problemática da possibilidade de falta positivo, também temos a exposição de crianças e adolescentes a uma tecnologia que, inclusive, esse ano estava sendo utilizada sem autorização dos pais, as fotos de crianças para alimentar a inteligência artificial da meta. O reconhecimento facial usado como ferramenta de monitoramento e segurança no Estado é motivo de discussão até dentro dos órgãos de segurança pública. De acordo com a Polícia Militar, 330 pessoas com mandados de prisão em aberto foram presas com a ajuda da biometria facial desde que o sistema foi implantado no Réveillon de 2024. Ao todo, são 137 câmeras instaladas na cidade do Rio. A corporação reconhece as dificuldades e erros de abordagem e sugeriu que seja incluído no projeto de lei que a identificação biofacial não seja usada como o único meio de prova para uma prisão. Toda política pública necessita de melhoras, então não seria exceção a esse caso do reconhecimento facial. Acho que o grande debate aqui foi em torno da gente continuar utilizando a ferramenta, acho que foi esse o melhor, não banir ela, porque isso seria algo extremo, continuar aperfeiçoando a ferramenta e melhorando ela até com base no erro das outras pessoas, de outros países e aprimorar a nossa legislação para um controle mais eficaz. O reconhecimento fotográfico não pode ser hoje utilizado como o único meio de prova para prender alguém. Então a gente pediu para inserir um artigo no qual o reconhecimento facial também não pode ser utilizado como o único meio de prova nesses casos. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, destacou que é contrária ao sistema de reconhecimento biométrico facial e que é necessário discutir a legitimidade na utilização desses dados para evitar casos de racismo e de invasão de privacidade. Quem tem acesso, como se acessa, qual o período de armazenamento desse dado, algum tipo de monitoramento sobre os acessos desses dados. Essas parcerias público-privadas que têm sido feitas, a própria aplicação do reconhecimento de biometria facial nos estádios é um exemplo das parcerias públicos-privadas, afinal a tecnologia de reconhecimento não é desenvolvida diretamente pelo nosso estado, mas contratada, como está a gestão desses dados e se de alguma forma esses entes privados, por trazerem a tecnologia, têm acesso a esses dados e o que farão com eles. Então são os nossos dados no final do dia. Os nossos dados estão servindo à produção da política pública ou eles estão servindo a empresas e os seus interesses econômicos. O debate aconteceu como uma forma de aperfeiçoar o projeto de lei do deputado Carlos Mink que sugere a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais no uso dos sistemas de reconhecimento facial aplicados no estado. A gente quer melhorar o combate à bandidagem, prender sim aquele que está foragido, cometer um crime horrível e impedir que isso leve a racismo, que isso leve a questão com crianças, que o estatuto proíbe, ou que leve alguém a capturar os seus dados e daqui a pouco está usando comercialmente. Várias sugestões foram feitas, inclusive eu destaco as que foram feitas pela Polícia Militar. Foram feitas 12 considerações, todas vão ser incorporadas na lei, inclusive evitar, por exemplo, que uma pessoa seja presa só por isso.